Santarém sob um ângulo diferente. Dessa vez, os roteiros tradicionais de turismo serão deixados de lado. A ideia é justamente mostrar a cidade através de ângulos novos, de novas perspectivas. A vida noturna ganha atenção exatamente para evidenciar a agitação que a cidade de cerca de 300 mil pessoas proporciona, afastando a impressão de que o estilo de vida da cidade é provinciano e sem maior opção de lazer. A culinária tem despertado muito interesse, principalmente, nos visitantes que aqui chegam atraídos por comentários elogiosos em relação aos peixes saborosos dos rios de água doce da Amazônia. E nada mais razoável do que mostrar as peixarias, que são as responsáveis pela satisfação de uma clientela cada vez mais cativa. A altera do chão também não poderia deixar de ser um tema oportuno, especialmente agora que foi apontada pelo jornal inglês The Guardian como a melhor praia do Brasil. A vila balneária é mostrada nas duas estações do ano, no inverno e no verão, para que o telespectador possa assistir todas as facetas de um dos lugares mais incríveis do turismo da Amazônia e do Brasil. Além do mais, é uma grande chance para a altera do chão combater a sazonalidade, ou seja, o vídeo mostra que existe a opção para todos os meses do ano com chuva ou sol.